O governo trabalha todo dia, esse é o novo Maranhão. Segunda, mil capacetes e coletes de segurança foram entregues a mototaxistas e motofretistas de São Luís. Pra nós isso é de muita gratidão. Na terça, entregamos mais 20 viaturas para reforçar a Polícia Penal do Estado. Quarta, grande dia pra Timon com a entrega do Iema do Campo e da escola Clodomilé totalmente reconstruída. Quinta, o programa Comida na Mesa avançou na distribuição de mais de 100 toneladas de pescados para ajudar a família. Sexta, avançamos com a obra da reconstrução do Hospital Municipal de Gonçalves Dias. E no sábado, finalizamos a obra da maternidade do Maiobão, com inauguração em breve. 2021 foi um ano de muita luta e grandes conquistas. Desejamos um 2022 com mais vitórias para o povo do Maranhão. Feliz Ano Novo! Governo com o povo, o Maranhão num caminho novo. Eu sou o novo Maranhão!